Música Esta música é uma homenagem a família sertaneja deste imenso Brasil Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde quando tudo se aquietava A família se ajuntava no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia o ano inteiro trabalhava sem parar Faltava tudo mas a gente nem ligava O importante não faltava seu sorriso e seu olhar Música Quem perguntava quem fizera estrepulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil voadas Seu olhar no sol voente Correu o tempo Hoje vejo a maravilha De se ter uma família De se ter uma família Quando muitos não a têm Hoje se fala do desquite e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que têm mais do que um palácio Gostariam de um abraço Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu a isto chamo paz Oh 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 Obrigado.